E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Gustavo e seja bem-vindo ao Baseball Super. Como em todo mês, antes de sair o capítulo completo do mangá de Dragon Ball Super, saem alguns rascunhos antes. E dessa vez saem 10 rascunhos do capítulo 62 de Dragon Ball Super. E como todo mês aqui no canal, eu vou fazer uma análise dessas primeiras informações que a gente tem desse novo capítulo. Mas se você não é inscrito e não sabe o que está fazendo aqui, chegou aqui de paraquedas, eu sou um cara que fala de Dragon Ball todos os dias aqui nesse canal. Eu te passo todas as informações, todas as curiosidades, análises, teorias, tudo que está envolvido em Dragon Ball tem nesse canal aqui. Se você gosta da franquia, já se inscreve no canal e me ajuda a chegar aos 600 mil inscritos. Porque quando eu vejo o contador de inscritos subindo, cara, eu fico muito motivado a trazer vídeo todos os dias para vocês. Vocês são a motivação para eu trazer vídeo aqui todo santo dia. Então, já se inscreve, por favor. Então, é isso. Vamos para o vídeo. Na primeira página vazada, a gente consegue ver claramente o Moro encarando o Piccolo, o Goku, o Gohan e o Jaco. O Piccolo, então, pergunta ao Moro como ele ficou tão poderoso. Se por acaso, ele tinha se fundido ao Android 73. Ou seja, nessa pequena fala do Piccolo, a gente já consegue ver que ele tem uma pequena noção do que o Moro fez para ficar mais poderoso. Em seguida, o Moro confirma o que o Piccolo diz, dizendo que realmente foi algo assim. E já na próxima página, o Vedita, ele se recupera do quase nocaute que ele teve no capítulo anterior. E furioso, decidir novamente contra essa nova forma do Moro. O Vedita, então, grita falando que o Moro é um covarde e que ele é bem fraco. Pois ele só sabe lutar usando poderes de outras pessoas. E que ele iria tirar o Android 73 na base da pancada. Ou seja, o Vedita meio que dá a entender que sua habilidade seria sim capaz de retirar o Android 73 da barriga do Moro, do corpo do Moro. Aí o Vedita vai com tudo pra cima do Moro, mas o vilão desvia de todos os golpes do Vedita, evitando a habilidade do Príncipe. Pois se o Vedita não acertar o Moro, o Vedita não será capaz de usar a sua habilidade. Ou seja, se o Moro evitar os golpes do Vedita, ele nunca vai se separar do Android 73. Aí depois de esquivar de todos os golpes do Vedita, o Moro diz que aquela habilidade era algo bem irritante. Mas que seria um ótimo acréscimo ao seu novo poder. Ou seja, nessa página a gente viu que o Moro tem interesse em copiar as habilidades do Vedita. E já na próxima página. E já na próxima página a gente consegue ver o Gohan falando que o Moro ficou muito poderoso e que o Vedita não tem a menor chance. O Moro então começa a zoar com a cara do Vedita falando algo tipo assim. Vem, alguns minutos atrás você estava sorrindo e bem confiante. O que aconteceu Vedita? Você parece estar afobado. Vem tranquilo, vem. Vem tranquilo. Aí o Moro disse que tinha cansado dessa brincadeira. E queria acabar de uma vez por todas com aquilo. Porque o Vedita era um verme. Então ele decide... Desaparecer. E quando ele desaparece, ele reaparece atrás do Vedita. E usando a habilidade do Android 73, ele copia todas as habilidades do Vedita. O Vedita que não entendeu o que estava acontecendo, se pergunta o que tinha acontecido. O que era aquilo nas mãos do Moro e por que agora ele está com a cara do Vedita na mão dele. O Moro diz que nessa nova forma dele, ele é capaz de copiar todas as habilidades de qualquer pessoa com um único toque. E nessa hora, o Gohan fica ainda mais assustado. E o Goku que também não estava entendendo nada, porque ele não estava no local quando o Android 73 estava em ação. Ele pergunta o que estava rolando. E o Gohan explica que agora que o Moro se fundiu ao Android 73, ele é capaz de copiar com perfeição todas as habilidades dos seus oponentes com apenas um único toque. E ele completa dizendo que provavelmente agora ele tenha todas as habilidades que o Sr. Vedita tem. E agora que o Moro não teme mais a habilidade do Vedita, que ele não precisa mais ficar com medo dessa habilidade. Ele não precisa ficar mais na defensiva. Então ele parte para cima do Vedita e começa a dar uma surra no Sayajin. E como um golpe final, o Moro decide testar o seu golpe chamado Big Bang Ataque. O Vedita no chão sem nenhuma energia é incapaz de fugir desse ataque. E tudo indica que ele recebeu o ataque na força. Então se ele recebeu aquele ataque sem energia, ele provavelmente morreu. E para o Vedita ter sobrevivido a esse ataque, para mim só existe duas possibilidades. A primeira é que o Vedita, ele usou o teletransporte. Ele aprendeu o teletransporte alguns capítulos atrás, então ele pode ter usado para fugir desse ataque. E o segundo é que alguém apareceu e salvou o Vedita. E esse foi o último rascunho que a gente teve vazado. E agora eu vou te falar o que eu espero que vai acontecer nesse capítulo, as minhas apostas. Basicamente a gente teve 10 páginas vazadas, 10 rascunhos. Geralmente um capítulo de Dragon Ball Super tem 47 páginas. Ou seja, temos mais ou menos umas 37 páginas que não foram mostradas para a gente. E se você prestar atenção, essas 10 primeiras páginas vazadas, basicamente é uma sequência. Ou seja, essas 10 primeiras páginas vazadas, seriam basicamente as 10 primeiras páginas do capítulo 62. Ou seja, ainda tem 37 páginas após aquela cena do Vedita supostamente sendo morto pelo Moro. Então, muita coisa vai acontecer nesse capítulo 62, além desse ataque do Moro. Mas existe um grande problema. Já não tem como derrotar o Moro. O Moro, ele se tornou infinitamente mais poderoso do que qualquer transformação que o Goku e o Vedita tenham domínio atualmente. O Goku, ele tá sem nenhuma energia. O Vedita, ele tá sem nenhuma energia. O Gohan e os outros, são figurantes. Então não pode fazer nada contra o Moro. Sem contar que o Moro agora, ele tem a habilidade do Vedita, né? Muita gente tá apostando no Godita. Mas se o Godita aparecer, o Moro com apenas um toque usando a habilidade do Vedita, consegue desfazer a fusão. Ou seja, aparece o Godita. O Moro toca no Godita, vira o Goku e o Vedita de novo. Não tem como a fusão contra o Moro mais. Vedita seria a mesma coisa. Ou seja, o Moro se tornou praticamente invencível aos olhos do povo da Terra ali. Não tem nada que o Goku e o Vedita possam fazer contra esse... Essa cabra maluca aí. Mas existe a possibilidade de outra pessoa aparecer e salvar todo mundo. Assim como aconteceu lá na saga do Goku Black. Onde o Goku e o Vedita não tinham a menor chance contra o Zama Sugatai. E apareceu o Zeno e salvou a pátria. Pode ser que aconteça a mesma coisa dessa vez. E essa pessoa dessa saga seria o Merus. Que tudo está indicando que ele vai sim ter um grande protagonismo nessa nova saga. Para finalizar o Moro. Então as minhas apostas para esse capítulo e para os próximos é o seguinte. Como eu já disse em vários vídeos aqui no canal. Essa saga está sendo inspirada na saga Cell de Dragon Ball Z. E nesses vídeos eu acabei falando que o Merus faria nessa saga o mesmo papel que o Gohan fez lá na saga do Cell. Mano, tem muita semelhança entre o Gohan da saga Cell e o Merus dessa nova temporada. Como por exemplo os dois entrando na sala do tempo com o Goku. Os dois ajudaram o Goku a dominar a sua nova transformação. O Gohan ele ajudou o Goku a dominar o seu Super Saiyajin. E o Merus ajudou o Goku a dominar o seu Migate no Goku. Ou seja o Merus ele seria basicamente o Gohan nessa nova saga. E lá na saga do Cell existe uma cena em que o vilão quase mata o Vegeta. Mas o Gohan ele acaba entrando na frente e salva o príncipe. E nesse capítulo o vilão quase mata o Vegeta. Então é provável que alguém apareça e salva o príncipe. E como o Merus basicamente está fazendo o papel do Gohan. Pode ser ele que vai aparecer na frente e vai salvar o Vegeta. E vai começar a enfrentar o Moro no próximo capítulo. E pode ser até mesmo nesse capítulo. Pois ainda tem 37 páginas que a gente não viu. E também existe uma chance desse capítulo 62 ser o último capítulo dessa saga do Moro. E se não for o último provavelmente é o penúltimo. Então tudo indica que a nova saga pode começar nesse capítulo ou no próximo capítulo. Então agora eu vou te falar as minhas apostas do que pode acontecer nesse capítulo e nos outros. Eu tenho três possibilidades para esse capítulo. Então vamos lá. A primeira basicamente é que o Merus vai aparecer e salvar o Vegeta. Aí vai começar uma batalha do Merus contra o Moro. E no fim o Merus derrota o Moro. E o Merus por infligir, por quebrar o código dos anjos vai morrer. E aí vai começar uma nova saga. A segunda possibilidade é que o Vegeta vai fazer o seu teletransporte. Vai para o lado do Goku. E eles vão conversar sobre a ideia de uma fusão. Mas a fusão seria inútil contra o Moro. E eles decidem não optar por esse caminho. E aí eu não sei o que vai acontecer que eles vão decidir para derrotar o Moro. Não sei. Mas pode ser que o Vegeta use o teletransporte para perto do Goku. E não vai dar em nada. A terceira possibilidade é que o Goku ative o seu Migate no Goku e completo. E enfrente o Moro e acaba derrotando ele e tirando o poder do nada. Então essas foram as minhas três possibilidades do que pode acontecer nesse capítulo. Se eu vou acertar ou não vou acertar, não sei te dizer. Ainda não sai o capítulo e eu não sei te falar o que vai acontecer de fato. Mas essas são as minhas apostas. Mas agora eu quero saber de vocês. O que você acha que vai acontecer nesse capítulo e no capítulo 63? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos fumar os 600 mil inscritos. Então, até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.